Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão, uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês e para participar, para ficar por dentro, melhor dizendo, para ficar por dentro de toda a nossa programação, basta você seguir, é isso mesmo, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que rola no Matemática para Passar. Beleza? Recadinho dado, agora vamos lá, caneta e papel na mão e simbora, para cima deles, correção do Quiz MPP. Vamos lá família, você já sabe como começa o pagode, né? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Começando aqui a questão. Maria presenteou seus netos, Ariel de 16 anos e Beatriz de 12, com a quantia de R$ 1.260, Dividida em partes inversamente proporcionais. Sublinhar para interpretar. Inversamente proporcionais as suas idades. A quantia recebida por Beatriz foi... Então, interpretando aqui a questão, é uma questão sobre divisão em partes... É uma questão sobre divisão em partes inversamente proporcionais. Vou resumir aqui a parada, né? Divisão em partes inversamente proporcionais. Ficou muito claro isso para a gente. E para resolver essa questão... De divisão em partes inversamente proporcionais, vamos utilizar a segunda técnica do método MPP. O que diz a segunda técnica? O que significa que isso é? Estudar, revisar e exercitar. Então, é assim que funciona o nosso curso. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, de tanto você revisar a matéria, você já sabe qual é o comando. Então, para resolver essa questão de divisão em partes inversamente proporcionais, nós vamos utilizar o macete do troca. É isso aí. Repete na sua casa. Inversa com duas, troca. Você vai trocar o que? A posição. Então, repete aí na sua casa. Inversa com duas, inversa com duas partes. Você vai usar o macete do troca. Você vai trocar as posições. Está aqui. Ariel tem 16. E Beatriz tem 12. Não é isso? Inversa com duas partes. Qual é o bizu? Inversa com duas. Você troca. Quem está em cima, desce. Quem está embaixo, sobe. Então, o 16 vem para baixo. E o 12 vem para cima. Inversa com duas, troca. Aí você não pode esquecer de colocar o K. É isso? Questão de divisão proporcional. Você tem que inverter e colocar o K. Porque o K, a partir de agora, é o amor da sua vida. Então, inversa com duas, você vai usar o macete do troca. Você vai trocar e vai colocar o K. Ah, Marcão, por que que troca? Por que que coloca o K? Porque Deus quis, cara. E Ele quer o seu bem. Tá? Então, não fica trocando ideia, não. Anota aí o macete e aplica. Aqui a gente não tem tempo de ficar nessa neura, não. De lê, 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 por que isso, por que aquilo. Então, é isso. É objetividade. Inversa com duas. Troca. Ó, faz o X, ó. Troca. Você vai trocar e vai colocar o K. Sempre. Feito isso, aí é só correr pro abraço. Por quê? Se você somar essas duas partes, tem que dar o valor. Ó, 1260. Aí, Sambarilov, ó. 28K é igual a 1260. K vai ser igual a 1260. 1260 dividido por 28. K vai ser igual a 45. Só que essa é a resposta? Não. Esse é o valor do K. Só que se eu tenho K, eu tenho tudo. Ele tá querendo o Ariel ou a Beatriz? A Beatriz. Beatriz é 16K. Então, 16 vezes 45, isso aí vai dar 720. Então, cabarito, letra C. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, inversa com duas. Você vai usar o macete do troca. Você vai trocar. Legal? Você vai inverter ali as posições. E, claro, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, cara, tá aqui, ó. Quinta-feira, dia 6 do 7, das 10 da manhã às 10 da noite, vamos abrir as matrículas do nosso curso Matemática para Passar Turbinada 2.0. E esse curso pode mudar o rumo da sua vida em 2023. Por quê? Esse curso é o que você precisa para ser aprovado. Sabemos que a matemática, a área de exatas, de um modo geral, é o que está definindo. Sem falsa modéstia, é o que está definindo. É o que define quem vai ser aprovado e quem não vai ser aprovado. Se você não dominar a área de exatas, você não vai passar nos concursos. Então, se você quer um curso completo, que vai atender a sua necessidade, com um único investimento, é a turbinada. Eu te indico a turbinada. Mas cuidado, são apenas 100 vagas. Apenas 100 vagas. Se você tem interesse, entre agora mesmo no grupo do WhatsApp, tá? O Júnior está colocando aí o link. Entra no grupo. Também colocamos aqui na descrição do vídeo. Porque você só vai conseguir comprar, só vai conseguir comprar, se você estiver dentro do grupo. Você só vai conseguir, se você estiver dentro do grupo. Então, vai lá, entra no grupo e quinta-feira é o grande dia. Legal? Ó, a temática básica, matemática, matemática financeira, raciocínio lógico e uma série de bônus. Então, ficou interessado? Entra lá. Porque você vai ter uma surpresa. É um desconto insano. Não é 10, 20, 30, 40, 50%. Não é nada disso. É um desconto insano. É um desconto muito maior. Então, entra lá para você garantir a sua vaga. Beleza? Tamo junto. Um abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço.